Ô, cadê o ministro do desasporte aí, gente? Vamos duplicar essa BR, BR251, galera Um acidentezinho, engarrafou aqui, ó, 4 horas Já andei aqui, nem sei quantos quilômetros, pelo 20 Ainda tá engarrafado, vai Pedro Quando você não é jogado fora da pista, pelos apressados Você fica largado dentro do meio da pista, sem acostamento, sem nada, olha isso Tá liberou, liberou Ô, já liberou Ó, já liberou Vai vendo, tô tentando animar o espírito das pessoas Olha isso, não acaba mais Não acaba mais BR251 Imediata duplicação e colocação de pedágio Ah, você tá incentivando Não, se botar pedágio o povo respeita a faixa Bota câmera Bota socorro mecânico Bota policiamento, você entendeu? Ou entrega lá pro governo de São Paulo que ele vem tomar conta aqui, hein? Tô muito a favor do governo de São Paulo, não, mas Pelo menos lá o pedágio funciona e a rodovia é respeitada Agora a rodovia é federal, tudo abandonado Ele faz o que que é Beleza? Ó a vergonha Olha isso Não acaba mais Beleza? Passando da hora isso aí, tá passando da hora, galera Passando da hora Imediata duplicação, imediata liberação da BR251 Eu vou te ter um terceiro E aí